Fala pessoal, beleza? Pessoal, olha pra você ver o Jack aí, ó. Comprei essa cabeça de gado aí, ó. Essas cabecinhas de gado. Aí falei, Jack, rapaz, eu vou ter que arrumar uma pessoa pra cuidar aí dessas cabeças de gado, um cavalo. Aí ele mesmo falou que ia fazer isso aí, ó. Ele quase pega ele aí, ó. Ele falou, não, eu vou treinar rapidinho. Tá aí, ó. Aí, ó, ele espantou pro curral, né? Esperto esse Jack, aí pra você ver, ó. Rapaz, esse Jack não tem jeito, pessoal. Rapaz, esse Jack não tem jeito, pessoal.